Olá pessoal, eu sou o Doutor Macete e estamos começando mais um macetinho do dia. Pessoal que tem um veículo que está consumindo água, põe água todos os dias e a água some, não vê onde está pingando, onde está sumindo água, o Doutor Macete tem um macetinho para descobrir aonde está. Este óculos é o óculos de raio-x. O Doutor Macete enxerga através das paredes do motor, olha as paredes do motor e aí descobre o defeito. Então a pedido das crianças também, muitas crianças estão assistindo os vídeos aí, estão pedindo o Doutor Macete, coloca o óculos de novo que eu quero ver o Doutor Macete de óculos, óculos bonitos, repaginado como eu falei nos vídeos anteriores. Bom, voltando no assunto aqui. Então, este óculos raio-x, ele viu muita coisa dentro do motor, mas primeiro, antes de pôr o óculos raio-x, tive que colocar um aparelho, esse aparelhinho, ó, não é de medir pressão não, não põe no braço, medir pressão não, esse aparelhinho, ele é colocado no reservatório de água do veículo, você coloca pressão e funciona o veículo, o veículo em funcionamento, você coloca um bar de pressão ali e vê como é que está, deixa o carro funcionando um tempão, aí o ponteiro começa a baixar, opa, abaixou, existe vazamento, onde está o vazamento? O óculos vai saber onde está, siga. Bom, aqui está o motor do veículo, vamos começar pelo motor, retirando o cabeçote, este aqui é um Monza 2.0, ó, até a varetinha, está vendo aqui, vou usar para mostrar para o povo aí, pessoal do YouTube, olha, os três pistões estão da cor normal e esse pistão, olha aí a coloração desse pistão, está vendo? Está todo enferrujado, então foi retirado uma vela também, verificou que havia alguma coisa nesse pistão, óculos de raio-x do doutor Maceto, hein? Aí, tirando, problema, problema não está aqui, problema está ali, vamos mostrar para o pessoal aí, esse aqui é o famoso cabeçote do veículo, olha aí, você está vendo aqui que também já começou a passar um pouquinho e aqui tem um, olha como é que está, esse cilindro aqui, essas aqui são as duas válvulas, válvula de admissão e válvula de escape, olha lá, esse cilindro aqui é aquele pistão lá, olha como é que está aqui, olha que buraco que fez isso aqui, olha a corrosão, vai comendo a água, vai comendo a parede do cabeçote e aqui vai um anel de vedação da junta e não consegue ver, olha aqui também desse lado aqui, está pegando aí a varetinha aí, olha lá, o pessoal aí de casa, o pessoal do YouTube está enxergando aí, já não tem mais como, aqui essa bordinha aqui brilhando é onde a junta, o anel de vedação da junta, agora não tem mais como ele vedar, aí a água, aqui o cabeçote trabalha em banho-maria, a água pula para dentro, aí pula para dentro, some e não enxerga, aí só o óculos do doutor macete para enxergar essa água entrando aqui dentro e aqui também está passando um pouquinho e olha o que acontece no escapamento, o rapaz está mostrando aí, a água, o ferrugem vai saindo pela válvula de escape e vai saindo pelo escapamento, aí a sua água vai embora, lá para o escapamento, ela vaporiza e você não sabe de onde está saindo a água, então a água, e como o carro é álcool, você fica até com aquela dúvida, será que é álcool, será que é água, entendeu? Aqui está, aí é a prova disso, agora esse serviço vai ter que ser levado em uma retífica, fazer um preenchimento de solda aqui, aqui também outro preenchimento de solda, para dar uma geral, fazer um assentamento de válvula, trocar vidadores e etc e tal. Então, a hora que ficar pronto esse cabeçote, você vai falar, esse cabeçote a gente tem que jogar no lixo, doutor macete, porque esse cabeçote já não tem mais jeito, não, doutor macete tem solução, tudo tem solução, então doutor macete vai fazer o serviço, a retífica de confiança do doutor macete, então precisamos colocar aqui retífica, alguma coisinha aí, se quiser anunciar aqui, doutor macete está disponível, disponível, está disponível, patrocinar o doutor macete, está disponível aqui, então após os veículos, fazer o assentamento de válvula, fazer o cabeçote, a gente vai mostrar em outro vídeo, vai colocar dois vídeos para o pessoal entender melhor aí, beleza? Então aguarde até o vídeo 2 do doutor macete.